CAPÍTULO V. DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 103. A cada secretaria municipal prevista nesta lei corresponde um cargo de secretário municipal e um cargo de secretário municipal adjunto. § 1º. O cargo de secretário municipal adjunto a que se refere o caput tem como atribuição auxiliar o titular na direção do órgão, substituindo-o em suas ausências, impedimentos e sempre que necessário, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem delegadas pelo titular. § 2º. O secretário municipal adjunto responderá obrigatoriamente por uma subsecretaria. Artigo 104. Ficam criados os cargos de procurador-geral adjunto e controlador-geral adjunto. § 1º. O cargo de procurador-geral adjunto e o de controlador-geral adjunto a que se refere o caput tem como atribuição auxiliar os seus respectivos titulares na direção do órgão, substituindo-os em suas ausências, impedimentos e sempre que necessário, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem delegadas pelos titulares. Artigo 105. A cada coordenadoria de atendimento regional corresponde um cargo de coordenador. § 1º. O cargo de coordenador de atendimento regional de que trata o caput tem como atribuição a administração da unidade regional sob sua responsabilidade e articulação com os órgãos e entidades do Poder Executivo para o atendimento das demandas em sua circunscrição. Artigo 106. O Poder Executivo promoverá as modificações necessárias nos regulamentos e estatutos dos órgãos e entidades de que trata esta lei para adequá-los às alterações estabelecidas nesta lei. Artigo 107. Para fins do disposto nesta lei, o Poder Executivo, nos termos do inciso V do artigo 167 da Constituição da República, poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas e indicadores, bem como as dotações orçamentárias, a fim de viabilizar a compatibilização do planejamento e do orçamento com as alterações previstas nesta lei, observadas as normas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 108. As despesas referentes à SMC para o exercício de 2017 serão suportadas. Artigo 109. São ordenadores de despesas os secretários municipais, os dirigentes das entidades da administração indireta, o Procurador-Geral do Município e o Controlador-Geral do Município. Artigo 109. Parágrafo único. A ordenação de despesas prevista no CAPUT poderá ser delegada nos termos dispostos em decreto. Artigo 110. A Secretaria Municipal de Políticas Sociais passa a denominar-se Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Artigo 119. A Secretaria Municipal de Direitos e Cidadania. Parágrafo único. Ficam transferidos para as masacos arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos e a 3 do caput deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 111. A Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais passa a denominar-se Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social, SMAICS, e sucederá nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Inciso I. A assessoria de cerimonial e mobilização. Inciso II. A assessoria policial militar. Inciso III. A assessoria de comunicação social do município. Inciso IV. A assessoria de comunicação social adjunta do município. Inciso V. Vetado. Parágrafo único. Ficam transferidos para as MACs os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos e a 4 do caput deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 112. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Passa a denominar-se Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. SMDE sucederá nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Inciso I. A Secretaria Municipal Adjunta de Desenvolvimento Econômico. Inciso II. A Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego. Inciso III. A Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais. Parágrafo único. Ficam transferidos para SMDE os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos e a 3 do caput deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 113. As BEM sucederá à Secretaria Municipal Adjunta de Educação nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Parágrafo único. Ficam transferidos para SME dos arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos de que tratam o caput até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 114. As BEM sucederá nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Inciso I. A Secretaria Municipal Adjunta de Esporte. Inciso II. A Secretaria Municipal Adjunta de Lazer. Parágrafo único. Ficam transferidos para SME os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos I e II do caput deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 115. A Secretaria Municipal de Finanças passa a denominar-se Secretaria Municipal de Fazenda. SME-FA e sucederá nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Inciso I. A Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações. Inciso II. A Secretaria Municipal Adjunta do Tesouro. Inciso III. A Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa. Inciso IV. A Contadoria Geral do Município. Parágrafo único. Ficam transferidos para SME-FA os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos I e IV do caput deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 116. O Gabinete do Prefeito sucederá nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Inciso I. As Secretarias de Administração Regional Municipal. Inciso II. As Secretarias Adjuntas de Administração Regional Municipal. Inciso III. Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada. Parágrafo único. Ficam transferidos para o Gabinete do Prefeito os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos I e II até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 117. A SMMA sucederá à Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Parágrafo único. Ficam transferidos para a SMMA os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos de que trata CAPUT até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 118. As MOBIS sucederá nos contratos, nos convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Inciso I. A Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Controle. Inciso II. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Parágrafo único. Ficam transferidos para as MOBIS arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos e idos do CAPUT deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 119. A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação passa a denominar-se Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, SUMPOG. E sucederá nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Inciso I. A Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Gestão. Inciso II. A Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento. Inciso III. A Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária. Inciso IV. A Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos. Inciso V. A Secretaria Municipal Adjunta de Modernização. Inciso VI. A Coordenação Executiva do Programa BH Metas e Resultados. Parágrafo único. Ficam transferidos para simpogos arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos e evido caput deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 120. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos passa a denominar-se Secretaria Municipal de Política Urbana. SMPUI sucederá nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Inciso I. A Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana. Inciso II. A Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização. Inciso III. A Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano. Parágrafo único. Ficam transferidos para a SMPU os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos e a 3 do caput deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 121. A SMSA sucederá à Secretaria Municipal Adjunta de Saúde nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Parágrafo único. Ficam transferidos para a SMSA os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos de que trata o caput até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 122. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial passa a denominar-se Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, SMSP, e sucederá nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Inciso I. A Guarda Municipal de Belo Horizonte. Inciso II. A Corregedoria da Guarda Municipal de Belo Horizonte. § 1º. Ficam transferidos para a SMSP os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos I e II do caput deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. § 2º. Vetado. Artigo 123. A PGM sucederá nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. § 1º. A Procuradoria-Geral Adjunta Administrativo Consultiva. § 2º. A Procuradoria-Geral Adjunta Contenciosa. § 3º. A Procuradoria-Geral Adjunta Tributária. § 1º. Ficam transferidos para a PGM os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos I e III do caput deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. § 2º. Artigo 124. A CTGM sucederá nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. § 1º. A Corregedoria-Geral do Município. § 2º. A Auditoria-Geral do Município. § 3º. A Secretaria Especial de Prevenção à Corrupção e Informações Estratégicas. § 4º. A Ouvidoria do Município. § 1º. Ficam transferidos para a CTGM os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos que tratam os incisos I e IV do caput deste artigo até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 125. O Conselho Fiscal das Fundações e Autarquias e a Unidade Colegiada de Fiscalização e Controle será composto por cinco membros efetivos e respectivos suplentes, de livre escolha do Prefeito, para mandato de dois anos, permitida a recondução. § 1º. A participação no Conselho Fiscal das Fundações e Autarquias será remunerada, obedecendo-se à legislação vigente ao disposto em regulamento. Artigo 126. A Fundação de Parques Municipais passa a denominar-se Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica. FPMZB. E sucederá a Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte nos contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações. Parágrafo único. Ficam transferidos para FPMZB os arquivos, as cargas patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte até a data de entrada em vigor desta lei, procedendo-se, quando necessário, às alterações contratuais. Artigo 127. Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras a que se refere o artigo 121 da Lei nº 9.01105 e das carreiras a que se refere a Lei nº 9.24106 passarão a compor o quadro de pessoal da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica. FPMZB. Artigo 128. O servidor efetivo e o empregado público do município de Belo Horizonte cedido à entidade ou órgão público integrante da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes do município terão o tempo de exercício correspondente considerado para fins de progressão profissional. Artigo 128. O parágrafo único. As avaliações previstas no respectivo plano de carreira, para os fins do que estabelece o caput deste artigo, serão feitas nos termos definidos em regulamento, dispensadas essas quanto ao tempo anterior à publicação desta lei, que será automaticamente computado. Artigo 129. O parágrafo 3º do artigo 7º da Lei nº 5.953, de 31 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. § 3º. A administração do FTO competirá a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. SMOBI. Artigo 130. O artigo 4º da Lei nº 6.326, de 18 de janeiro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Artigo 4º. O Fundo Municipal de Habitação Popular será gerido pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. SMOBI. Artigo 131. O artigo 1º da Lei nº 6.948, de 14 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica criado, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. SMASAC, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Artigo 132. O artigo 1º da Lei nº 6.953, de 10 de outubro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. CMD-PD, de caráter permanente e deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. SMASAC. Artigo 133. O parágrafo 6º do artigo 81 da Lei nº 7.165, de 27 de agosto de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81. § 6º. O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Compu deve ser prestado diretamente pela Secretaria Municipal de Política Urbana. SMPU. Artigo 134. O caput do artigo 5º da Lei nº 7.169, de 30 de agosto de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho de Administração de Pessoal, o ANAP, é gerido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, SMPUG, com as atribuições de assessoramento e normatização das questões relacionadas com as diretrizes administrativas de pessoal e recursos humanos da municipalidade. Artigo 135. A emenda da Lei nº 7.260, de 14 de janeiro de 1997, passa a ter a seguinte redação. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, FUMUSAM, e da outras providências. Artigo 136. O caput do artigo 1º da Lei nº 7.260, de 97, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, FUMUSAM, com o objetivo de dar suporte financeiro aos programas e os projetos que visem a produção, a aquisição e a distribuição de alimentos básicos junto à população de baixo poder aquisitivo, coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. SMASAC. Artigo 137. O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 7.260, de 97, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. § 1º. O FUMUSAM terá duração indeterminada, gestão autônoma e será administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. SMASAC, com auxílio de um Conselho de Administração. Artigo 138. Ficam substituídos os termos Fundo Municipal de Abastecimento Alimentar e as abreviaturas FMMA constantes no texto da Lei nº 7.260, de 97, por Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e FUMUSAM, respectivamente. Artigo 139. O artigo 5º da Lei nº 7.568, de 4 de setembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Condecom, BH, em sua primeira reunião, formalizará o regimento interno, a ser aprovado pela maioria absoluta de seus membros, contendo prescrições acerca de seu funcionamento, forma de convocação e demais questões a ele referentes. Artigo 140. O artigo 6º da Lei nº 7.568, de 98, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O FMPDC, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SMDE, tem a finalidade de subsidiar e financiar projetos relacionados à política nacional de relações de consumo. Artigo 141. O artigo 7º da Lei nº 7.568, de 98, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SMDE, a execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do FMPDC, a ser feita nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e a sua gestão, especialmente. I. Estipulando procedimentos e normas de gestão, inclusive para a movimentação de seus recursos. I. Destinando recursos para projetos e programas de educação, proteção e defesa do consumidor. I. Apreciando propostas de convênios e contratos para a elaboração e execução de projetos relacionados às suas finalidades. I. Examinando e aprovando projetos relativos à reconstituição, reparação, preservação e prevenção de danos aos bens e interesses dos consumidores. I. Aprovando seus balancetes mensais e balanços anuais. I. Artigo 142. O caput do artigo 1º da Lei nº 7.616, de 10 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. I. Artigo 1º. Fica criado, na Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, SMSP, o Conselho Municipal de Segurança e Prevenção, CMSP. I. Artigo 143. O Conselho Municipal de Defesa Social passa a denominar-se Conselho Municipal de Segurança e Prevenção, CMSP. I. Artigo 1º. A expressão Conselho Municipal de Defesa Social contida na Lei nº 7.616, de 1998 fica substituída pela expressão Conselho Municipal de Segurança e Prevenção, CMSP. I. Artigo 144. O artigo 6º da Lei nº 7.638, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação. I. Artigo 6º. O artigo 6º da Lei nº 7.638, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação. I. Artigo 6º. O Fundeb terá autonomia administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial, sendo gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SMDE. I. Artigo 145. O caput do artigo 31 da Lei nº 8.260, de 3 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. I. Artigo 31. Compete a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, SMOBI, em consonância com as deliberações do COMUSA, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a gestão do Fundo Municipal de Saneamento, FMS. I. Artigo 146. O caput do artigo 39 da Lei nº 8.288, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. I. Artigo 39. Fica criado o Fundo Municipal do Idoso, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, SMASAC, cujos recursos serão destinados a projetos que visem a concretizar ações governamentais da política municipal do idoso, nos termos da Lei nº 7.930, de 30 de dezembro de 1999. I. Artigo 39. I. Artigo 147. O caput do artigo 12 da Lei nº 8.502, de 6 de março de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. I. Artigo 12. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, SMASAC, e constituído de I. Artigo 147. I. Artigo 148. O artigo 5º da Lei nº 8.719, de 11 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. I. Artigo 5º. São atribuições da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, SMASAC, receberia por ar denúncia, realizar audiência, elaborar relatório, julgar fatos que infringem os direitos das minorias e aplicar multas e penalidades estabelecidas nesta lei. I. Artigo 149. O artigo 6º da Lei nº 8.719, de 11 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. I. Artigo 6º. Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, SMASAC, gerido FM-PDM, observando-se especialmente. I. A destinação de recursos para projetos e programas de educação e proteção a minorias. I. Artigo 6º. Apreciação de propostas de convênios e contratos para elaboração e a execução de projetos relacionados às suas finalidades. I. Artigo 7º. A execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do FM-PDM. I. Artigo 150. O caput e o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei nº 9.038, de 14 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação. I. Artigo 18º. Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas. CGP, vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda. SMFA. I. § 2º. O CGP será presidido pelo Secretário Municipal de Fazenda. I. Artigo 151. O artigo 4º da Lei nº 9.240, de 28 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica criado, no âmbito da Procuradoria-Geral do Município, o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município, de caráter permanente, presidido e composto pelo Procurador-Geral do Município, pelo Procurador-Geral Adjunto, 2 Procuradores Municipais mais antigos na carreira e por mais 3 Procuradores Municipais, estáveis no cargo, eleitos por maioria simples de votos dos Procuradores em atividade, em votação direta e secreta, para mandato de 2 anos. § 1º. Não havendo interessado para os cargos eletivos, serão designados para ocupar as vagas os Procuradores Municipais mais antigos que aceitarem atribuição. § 2º. Aconselho superior da Procuradoria-Geral do Município compete. § 1º. Elaborar e aprovar o seu regimento interno. § 2º. Propor ao Procurador-Geral do Município a elaboração ou reexame de súmulas e orientações normativas com efeito vinculante para os demais órgãos da administração direta, para a uniformização da orientação jurídico-administrativa do Município. § 3º. Propor ao Procurador-Geral alterações na estrutura organizacional da PGM. § 3º. Propor ao Procurador-Geral alterações na estrutura organizacional da PGM. § 3º. Propor ao Procurador-Geral alterações na estrutura organizacional da PGM. § 4º. Aprovar a Comissão Organizadora dos Concursos de Ingresso na Carreira de Procurador Municipal e a Comissão Organizadora para a Seleção de Estagiários para os Procuradores Municipais. § 5º. Regulamentar as normas de lotação e relotação dos Procuradores Municipais. § 6º. Regulamentar as normas de atribuições e de procedimentos dos órgãos jurídicos da PGM, dirimindo em última instância eventuais conflitos. § 7º. Manifestar-se previamente sobre pedidos de afastamento e licença dos Procuradores Municipais, previstos no art. 140, inciso 9, x inciso 11, e no art. 169, da Lei nº 7.169-96 e suas alterações. § 8º. Tutelar as prerrogativas funcionais dos Procuradores Municipais. § 9º. Representar ao Procurador-Geral do Município sob providências reclamadas pelo interesse público ou pelas conveniências do serviço na PGM e na Administração Pública Municipal. § 10º. Avaliar o desempenho do Procurador em estágio probatório, por seu ou por meio de comissão especial designada, para fins de aquisição de estabilidade. Inciso 11. Propor e revisar as metas jurídicas. Inciso 12. Autorizar, de forma motivada, a aplicação dos recursos do fundo da Procuradoria, instituído no art. 16 desta Lei. Inciso 13. Deliberar sobre o rateio dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Procuradores, nos termos da Lei. § 3º. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município reunir-se-á, ordinariamente, como estabelecido em seu regimento interno, e extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por, pelo menos, metade de seus membros. § 4º. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município instalar-se-á, com a presença da maioria absoluta de seus membros. § 5º. As decisões do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município serão tomadas sob a forma de deliberação por maioria simples, salvo nos casos expressos em lei ou regulamento. § 6º. A primeira eleição dos membros componentes do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município será convocada pelo Procurador-Geral e realizada nos termos definidos em ato do titular do órgão. Artigo 152. A línia C do inciso 7 do artigo 9º da Lei nº 9.549, de 7 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9. § 7º. A línia C do inciso 7 do artigo 9º da Lei nº 9.577, de 2 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Política Cultural de Belo Horizonte, órgão colegiado de caráter deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. SMC. Artigo 154. O parágrafo 3º do artigo 10 da Lei nº 9.934, de 21 de junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. § 3º. O compir vincula-se à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. SMASAC, cabendo a mesma prestar suporte técnico e administrativo ao funcionamento do Conselho. Artigo 155. O caput do artigo 74 das Disposições Transitórias da Lei nº 9.959, de 20 de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 74. O fundo da Operação Urbana do Isidoro será gerido pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, SMOBI, em consonância com as deliberações da Comissão de Acompanhamento de que trata o artigo 70 destas Disposições Transitórias. Artigo 156. O artigo 2º da Lei nº 1.127, de 18 de março de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A gestão financeira dos recursos do fundo de que trata o artigo 1º desta lei será feita pelo Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. SMASAC. Artigo 157. O artigo 2º da Lei nº 1.259, de 20 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O CIMES, BH vincula-se à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. SMEL, cabendo ao mesmo a prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho. Artigo 158. O caput do artigo 107 da Lei nº 1.362, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 107. O Fundo Financeiro, FUFIN, de caráter temporário, é responsável pelo custeio, na forma legal, do pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados descritos a seguir. Parágrafo único. O FUFIN passa a vincular-se à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. SMPOG. Artigo 159. O caput do artigo 110 da Lei nº 1.362.11 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 110. O Fundo Previdenciário, BIPREV, é responsável pelo custeio, na forma legal, do pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados descritos a seguir. Parágrafo único. O Fundo Previdenciário, BIPREV, passa a vincular-se à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. SMPOG. Artigo 160. O artigo 1º da Lei nº 1.364, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte. CMBH, órgão colegiado de caráter permanente, paritário e deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. SMASAC, tem por finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e implementação da política municipal do idoso, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas na legislação federal, estadual e municipal disciplinadora da matéria, bem como acompanhar, avaliar e fiscalizar a sua execução. Artigo 161. O artigo 1º da Lei nº 1.499, de 2 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. Artigo 1º. FPP-CBH, de Natureza Contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. SMC, com a finalidade de prestar apoio financeiro, em caráter suplementar, a projetos e ações destinados à promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio cultural do município. Artigo 162. O artigo 2º da Lei nº 1.0.499, de 12 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Compete à Secretaria Municipal de Cultura. SMC. A movimentação e aplicação dos recursos do FPP-CBH. Artigo 163. O caput do artigo 2º da Lei nº 1.625, de 5 de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O FUNS vincula-se à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. SMASAC, a qual compete a gestão do fundo, e ainda. Artigo 164. O artigo 25 da Lei nº 1.727, de 4 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 25. Quando o desempenho coletivo resultar no alcance de 90% das metas tributárias, o auditor técnico de tributos municipais, o auditor fiscal de tributos municipais, o analista fazendário, o tesoureiro, o agente fazendário ou técnico fazendário de nível médio que encontrassem efetivo exercício de cargo de provimento em comissão na Secretaria Municipal de Fazenda Farájus, a partir de 1º de janeiro de 2014, a percepção dos seguintes adicionais indexados pelo UREFT. Inciso 1º. 19,60 UREFTs, quando estiver no efetivo exercício das funções gratificadas de coordenação e assessoramento FCA1, FCA2 e FCA3. Inciso 2º. 23,53 UREFTs, quando estiver no efetivo exercício do cargo de provimento em comissão dão 1, FCA4 e FCA5. Inciso 3º. 27,45 UREFTs, quando estiver no efetivo exercício do cargo de provimento em comissão dão 2, FCA2 e FCA2. Inciso 4º. 31,37 UREFTs, quando estiver no efetivo exercício do cargo de provimento em comissão dão 3 e dão 4, FCA2 e FCA2. Inciso 5º. 35,29 UREFTs, quando estiver no efetivo exercício do cargo de provimento em comissão dão 5 e dão 6. Inciso 6º. 39,21 UREFTs, quando estiver no efetivo exercício do cargo de provimento em comissão dão 7, Subsecretário e Secretário Municipal Adjunto. Inciso 7º. 43,13 UREFTs, quando estiver no efetivo exercício do cargo de provimento em comissão dão 8 e dão 9 e Secretário Municipal. Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput que estiverem em efetivo exercício de cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal Adjunto e Correlatos, bem como de Secretário Municipal e Correlatos, e que optarem pela remuneração correspondente ao seu cargo de provimento efetivo, farão jus aos adicionais previstos nos incisos VI e VII do caput, respectivamente. Artigo 165. O inciso 2 do artigo 7º da Lei nº 1 0.823, de 29 de junho de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Inciso 2º. Contor BH, órgão colegiado de assessoramento superior, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SMDE, de caráter consultivo, que tem por finalidade propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a formulação da política municipal de turismo, bem como acompanhar sua implementação, com vistas ao desenvolvimento do turismo no município, em todas as suas modalidades. Artigo 166. O caput do artigo 11 da Lei nº 1 0.82315 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Fica instituído o Fundo Municipal de Turismo, Funtur, de natureza contábil, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SMDE, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo o financiamento, o apoio à participação financeira em planos, projetos, ações e empreendimentos reconhecidos pela entidade municipal como de interesse turístico. Artigo 167. O parágrafo 2º do artigo 13 da Lei nº 1 0.82315 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. Parágrafo 2º. Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. SMD e a Movimentação e Aplicação dos Recursos do Funtur. Artigo 168. O parágrafo 1º do artigo 22 da Lei nº 1 0.836, de 29 de julho de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22. § 1º. O FIMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. SMASAC, observadas as diretrizes e as deliberações do que mais. Artigo 169. O caput e o inciso e do artigo 33 da Lei nº 1 0.901, de 11 de janeiro de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. O Sistema Municipal de Cultura, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, será integrado por Inciso 1º. A Fundação Municipal de Cultura. FMC. Artigo 170. Vetado. Artigo 171. O caput do artigo 36 da Lei nº 1 0.901, de 116, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36. São atribuições, dentre outras previstas em legislação municipal, da Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da FMC. Artigo 172. O caput do artigo 37 da Lei nº 1 0.901, de 116, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 37. A Secretaria Municipal de Cultura, como órgão coordenador do SMC, com o apoio da FMC, compete. Artigo 37. O inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 39 da Lei nº 1 0.901, de 116, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. Parágrafo 2º. Inciso 2º. Colaborar com a Secretaria Municipal de Cultura e com a FMC na convocação e na organização da CMC. Artigo 174. O parágrafo 2º do artigo 41 da Lei nº 1 0.901, de 116, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41. Artigo 41. Artigo 45. O artigo 44 da Lei nº 1 0.901, de 116, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. Artigo 44. A elaboração do PMC é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da FMC, e seu desenvolvimento se faz em conjunto com o COMUC, a partir das diretrizes propostas pelas CMCs. Artigo 47. Artigo 47. O artigo 47 da Lei nº 1 0.901, de 116, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 47. O FPPCBH, instituído pela Lei nº 1 0.49912, de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, tem por finalidade prestar apoio financeiro, em caráter suplementar, a projetos e ações destinados à promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio cultural do município. Artigo 47. O artigo 48 da Lei nº 1 0.901, de 116, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 48. Cabe à Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da FMC, desenvolver os MIG, com a finalidade de gerar informações e estatísticas da realidade cultural local com cadastros e indicadores culturais construídos a partir de dados coletados pelo município. Artigo 47. O artigo 52 da Lei nº 1 0.901, de 116, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 52. Cabe à Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da FMC, elaborar, regulamentar e implementar o PRONFAC, em articulação com os demais entes federados em parceria com outros órgãos da Administração Pública Municipal e Instituições Educacionais. Artigo 179. Revogado. Inciso 1º. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º da Lei nº 1.747, de 9 de dezembro de 1969. Inciso 2º. Os artigos 14, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 da Lei nº 5.809, de 16 de novembro de 1990. Inciso 3º. A Lei nº 5.904, de 5 de junho de 1991. Inciso 4º. O artigo 8º da Lei nº 6.967, de 18 de outubro de 1995. Inciso 5º. Os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 7.620, de 12 de dezembro de 1998. Inciso 6º. O inciso 4º e respectivas alíneas a, b, c, d e e do artigo 2º da Lei nº 7.568, de 4 de setembro de 1998. Inciso 7º. A Lei nº 8.146, de 29 de dezembro de 2000. Inciso 8º. A Lei nº 8.425, de 5 de agosto de 2002. Inciso 9º. A Lei nº 9.011, de 1º de janeiro de 2005, exceto o artigo 109, o caput e os parágrafos 1º, 2º, 5º, 6º e 7º do artigo 121, o caput e os parágrafos 1º, 2º, 5º, 6º e 7º do artigo 139, os artigos 154 e 155, e os aneixos 13 e o inciso 4º. Inciso 10. A Lei nº 9.155, de 12 de janeiro de 2006. Inciso 11. O parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 9.235, de 26 de julho de 2006. Inciso 12. O parágrafo 4º do artigo 16 da Lei nº 9.240, de 28 de julho de 2006. Inciso 13. A alínea do inciso e do artigo 3º, a subseção e da seção 2 do capítulo i e seus artigos 4º ao 7º, e o inciso vi do artigo 9º da Lei nº 9.549, de 7 de abril de 2008. Inciso 14. O artigo 11 da Lei nº 10.753, de 17 de setembro de 2014. Inciso 15. O parágrafo 3º do artigo 14 da Lei nº 10.082, de 12 de janeiro de 2011. Artigo 180. Esta lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Anexos. Vídeo e publicação original. Anexos. Vídeo e publicação original.